Vamos lá pessoal, mais um vídeo aqui no canal Vinopax. Vou tentar fazer um vídeo mais curto hoje, daquelas degustações mais rápidas, em que eu aproveito aqui, qualquer tempo, pra passar pra vocês algumas experiências que eu tô fazendo. Eu decidi tomar hoje, abrir dois vinhos, tá? Os vinhos da Partridge, que são uns vinhos muito conhecidos, vinícola argentina, tá? Que fazem Malbecs e outras uvas. Esse é o Partridge Flying, que é um vinho um pouco mais barato, na casa de R$ 37,00. Aliás, ele é 2020, a safra. Eu estou aqui também com o Partridge Reserva Malbec, tá? Esse é 2018. Então o Reserva, a gente espera dele um pouquinho mais, vamos ver. A Partridge é uma vinícola muito interessante na Argentina. Eles vinificam em vários lugares, inclusive eles têm projeto no Chile, vinificando só vinho branco e casa blanca no Chile. Ou seja, eles escolhem o lugar certo pra cada uva, e quando for fazer o sovinho blanca, eles optaram por fazer até em outro país. E essa vinícola, do Partridge, ela chama Las Perdices. Em português, Partridge, Perdices, Perdiz. Então é a ave, né? Tanto é que no rótulo, não sei se vocês vão conseguir ver, porque é bem clarinho o rótulo, mas dá pra ver, ó. É uma ave ali no rótulo, né? É uma perdiz. E no Fly tem uma pena no rótulo. Essa é uma dica interessante que eu estou dando, da questão do nome, porque uma das perguntas no Desafio Wine que aparece é qual é a vinícola que faz o Partridge. Então é só traduzir em inglês, por espanhol fica Las Perdices, tá? Se você não sabe o que é Desafio Wine, eu vou deixar linkado aqui embaixo no comentário pra poder ver o vídeo que explica o que é isso. É um jeito de você ganhar, na prática, uma garrafa de vinho aí, mais ou menos, por mês, tá? Na Wine, no aplicativo da Wine. Bom, vamos dar uma degustada, então? Eu estou aqui com o Partridge Flying comigo. A cor dele é aquela típica Malbec, que tem um toquezinho mais violáceo, né? Ele não é aquele rubi clássico, mas ele é brilhante, bonito. O aroma dele é uma coisa que já me impressionou de saída. Sabe por quê? Porque o Flying custa R$37,00 e o Reserva custa R$47,00. Pelo menos esses foram os preços que eu paguei neles. E é barrica de verdade, gente. Já no Flying, por R$37,00 aqui, isso aqui é aroma de barrica de verdade, não é chip. Se vocês lembrarem de outras degustações, eu comento que quando a gente toma aqueles reservados chilenos, você sente o aroma de chip de carvalho. Você sente que tem algo de errado na madeira que eles colocam no vinho. Podia ser sem madeira. Eu prefiro até que seja sem madeira se for para colocar madeira ruim, né? Agora, esse aqui me impressionou porque ele custa R$37,00 e isso aqui é barrica. Como é que eles fazem? Porque não é esperado. Porque o preço da barrica é uma coisa cara, a barrica de carvalho. E você não planta carvalho em qualquer lugar do mundo. Essas barricas, elas vêm dos Estados Unidos, vêm da Europa. Então, como é que eles fazem? Eles passam barrica de primeiro e de segundo uso. E o aroma deles, vocês podem ver, eu fico... Estou falando com vocês e estou sentindo a aroma porque é muito gostoso. Então, o que eles fazem? Eles usam, de repente, de segundo ou até mesmo de terceiro uso. Nada de errado. É preferível que o enólogo decida por usar a barrica de segundo ou de terceiro uso ao invés de ficar colocando chip de carvalho ou essência de carvalho, que é pior ainda. Porque são coisas que não vão trazer o aroma agradável para o vinho. Vão deixar um defeitinho no vinho. Esse aqui está excelente, gente. Então, o que tem aqui, né? Tem uma fruta, tá? Você percebe a fruta vermelha. Mas aí vamos partir para a barrica, né? Essa barrica que está maravilhosa no aroma dele. É uma coisa de fumo, até mesmo de café. Muito bom. E tem um toquezinho herbáceo nele, mas que não estraga. Muito pelo contrário. Está muito agradável. Está muito bom. Muito surpreendente, gente. Por R$37,00, 100% tomar esses Malbecs aqui. A gente usa da Las Perdices, os Partridge, do que tomar Chileno Reservado, tá? Então, fica uma baita dica aqui para vocês. Para, de repente, trocarem a compra. Se você não é acostumado a comprar aplicativo, compre no aplicativo da Wine. E o Partridge é um baita argentino, Malbec, para se tomar, tá? Então, já aqui no Fly, esse aroma, vamos ver o sabor dele. Tem uma boa acidez. Eles são vinhos de Lujan de Cuyo. É uma região dentro de Mendoza. Que faz vinhos muito agradáveis. A gente percebe. Tem uma característica que eu defino como... Que me marca muito em Lujan. Que eu defino como um aroma de canela. Então, na boca você sente esse sabor de canela. E a acidez muito boa, que Lujan tem essa característica também. Meio de boca, taninos redondos, como na maioria dos Malbecs. Aquela coisa que, sem nenhum demérito, porque pessoas que gostam de vinho, que são entendidas em vinho, já vão gostar também desses Malbecs. Mas, iniciantes que, às vezes, tem dificuldade com tanino, ou que tem dificuldade com madeira, vão achar tudo sutil nesse vinho aqui. É um vinho para agradar tanto iniciantes quanto iniciados. Final de boca correto. 100% redondinho. Nenhum ataque. Desce muito bem. Então, tá aí. Uma baita dica. Por R$37,00, gente. Esse vinho tá muito legal. Vamos dar uma olhada, então, agora no Partridge Reserva. No Reserva. A cor. Um pouquinho mais densa, a gente nota. Aroma. A gente pega mais madeira, tá? E mais doçura também. A fruta tá mais madura. Será que é a safa? Porque é um 2018, outro 2020. Eu acho que não. Eu acho que é... Que tá mais pra concentração, tá? O rendimento das videiras. Se você reduz o rendimento das videiras, ou seja, você produz menos vinho por hectare. Você aumenta a concentração que cada plantinha vai colocar em cada bago da uva que ela faz. Tá? Então, pra mim, não é aroma. Pra resumir, um pouquinho mais doce. E um pouquinho mais concentrado de aromas. Em boca. A gente pega mais doçura também. Ele tem mais corpo. Também desce muito bem. Eu diria o seguinte. Pra... Ele deve ter pego barricas de carvalho mais novas. Ou... É... Passou mais tempo em barrica. Alguma das outras coisas pra fazer a reserva. Você percebe, realmente. E você percebe que a fruta tá mais concentrada. E tá mais doce. É... Reconheço que a reserva tem mais qualidade. Tanto é que ele é mais caro. Porque a qualidade passa por aí. Barrica melhor. É... Rendimento menor do vinhedo. Que cada... Rendimento menor é uma coisa muito simples. Cada... Cada planta, se ela tiver menos bagos pra cuidar, ela vai cuidar mais dos bagos. Né? E, obviamente, isso torna mais caro o vinho. E em teste, tem mais qualidade. É... Acontece que... Eu tenho uma questão especial com Luhan de Cuiu. Já tomei muito. Eu adoro tomar Luhan. Já fui a Luhan. Mas... De vez em quando, quando fica doce demais. Ou quando fica canelado demais. Esse negócio da canela pega mais ainda. Aí, eu tenho uma restriçãozinha com Luhan. E o flying, por ser um vinho mais simples. Acaba que ele traz menos isso. Que é uma coisa que eu não gosto tanto. Mas é uma questão muito de gosto pessoal. Muitas pessoas adoram o Malbec. Adoram o Malbec de Luhan. E não tem nada de errado. É uma questão muito específica de gosto e do meu gosto. Eu, então, se for comprar. Eu compraria o flying. Porque eu economizo 10 reais. E pra mim não tem nenhuma perda. Mas... Temos que reconhecer que o reserva tem mais qualidade. E por isso ele custa 10 reais mais caro. Então, aí fica uma questão de gosto. Tomar o Pertrude Flying. Ou o Pertrude Reserva. Fica a questão de gosto de vocês. Então, é isso pessoal. Mais uma dica aqui pra vocês. Baita vinhos disponíveis na Wine. Pode ir que vocês vão gostar. E não esqueça de dar o like. Se você não é inscrito, se inscrever no canal. E vem com a gente. Construir o mundo do vinho sem pose.